Olá, meus anjos! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. E no passo a passo de hoje, eu vim trazer pra vocês esse lindo chaveirinho aqui, ó, em 3D, escrito a palavra FÉ. Isso aqui é uma homenagem que eu tô fazendo pra um amigo meu, o Fernando Cunha. O Fernando Cunha é um amigo meu, youtuber lá de Minas Gerais, e eu fiz esse chaveirinho aqui pra ele, escrito FÉ, porque o nome dele é Fernando, e eu chamei ele de FÉ. Eu fiz esse chaveirinho, levei pra ele de presente lá em Belo Horizonte, e ele pediu pra eu fazer o passo a passo. Eu falei que não ia fazer porque era muito difícil, mas aí eu pensei melhor e resolvi fazer aqui, só que eu fiz pra ele FÉ, mas pode ser um chaveirinho escrito FÉ. Eu me inspirei no chaveirinho que eu tinha visto, escrito FÉ, e eu trouxe hoje pra vocês. Aproveita e já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, e ativa o sininho pra receber todas as notificações. Aqui eu vou usar apenas a pérola 6, mas você pode fazer também com a pérola 5 ou com a pérola número 4, que fica muito legal. Legal. Lembrando que todos os materiais que eu uso você encontra no meu fornecedor. Eu sempre deixo embaixo da descrição do vídeo aí o link deles pra que vocês possam entrar em contato e adquirem pérolas e muitos outros materiais. Aqui eu também usei uma basezinha de chaveiro pra fazer o nosso chaveirinho de hoje. Então, bora lá para o passo a passo. Ah, gente, outra coisa. Pra fazer esse chaveiro, quando eu fiz o do Fernando, eu fiz direto, mas pra ensinar ficaria muito difícil. Então, vou ensinar de uma forma que eu achei mais prático pra ensinar. Quem quiser saber quem é o Fê, quem tiver curiosidade, eu vou deixar o canal dele aí, logo no início da descrição do vídeo. Vão lá e se vocês forem no canal dele, deixa um recadinho dizendo que foi pelo Cícero Alencar, tá bom? Então, eu vou trazer aqui pra vocês. Eu vou começar com pérola número 6, mas no finalzinho, pro acabamento, eu vou usar pérola número 4 também. Então, vamos lá, ó. Pérola número 6, todo ele vai ser feito com cabecinha de Mickey. E nós vamos fazer bloquinhos, tá? Nós vamos fazer bloquinhos em 3D e depois nós vamos montar. Mas fique tranquilo que eu vou ensinar tudo aí com vocês no decorrer do vídeo. Vamos começar fazendo uma cabecinha de Mickey com 4 pérolas número 6. Dou o primeiro nozinho, depois eu dou aquelas 3 voltinhas que eu tenho ensinado. Uma, duas, três e aperto. Vou pegar o alicate que minha mão tá lisa. Pronto, já apertei. Aí eu dou mais uma voltinha aqui, ó. E aperto, tá? Pra que esse nozinho ele não venha a desmanchar. Eu não vou esconder o nozinho porque ele vai entupir a pérola, tá? Nesse caso do chaveirinho aqui. Então, eu corto o excesso e eu fiz uma cabecinha de Mickey. Então, vamos lá. Eu vou fazer 7 cabecinhas de Mickey dessa daqui, tá? Então, 7. Nós vamos fazer um bloquinho, o primeiro bloquinho com 7 cabecinhas de Mickey. Pra fazer a próxima cabecinha de Mickey, eu sei que muitas de vocês já sabem, mas alguns ainda talvez não saibam. Então, pra fazer a próxima, eu coloco 3 pérolas número 6 e volto por dentro dessa daqui. Assim, ó. E eu faço a segunda cabecinha de Mickey, tá vendo? Assim. Volto por dentro de mais, ó. Volto por dentro de mais duas, saindo aqui na ponta, ó. E coloco mais 3 pra fazer a terceira cabecinha de Mickey. E aí, ó. Coloquei 3, volto aqui por dentro. E você vai repetir esse procedimento até que você tenha 7 cabecinhas de Mickey igual essa daqui. Eu vou adiantar, porque o procedimento é o mesmo. E esse vídeo, ele fica um pouco demorado. Pronto, ó. Já fiz aqui aí 7 cabecinhas de Mickey. Só que nós vamos fazer 3 carreirinhas com 7 cabecinhas de Mickey, pra que a gente possa montar o nosso bloquinho. Preste muita atenção nisso. Então, pra poder fazer o nosso chaveiro, nós vamos precisar de 2 bloquinhos com 7 cabecinhas de Mickey. Nós vamos precisar de 4 bloquinhos com 2 cabecinhas de Mickey. 2 bloquinhos com 2 cabecinhas de Mickey. E vamos precisar de 1 bloquinho com apenas 1 cabecinha de Mickey. Mas calma que vocês vão entender. Então, só repetindo. Nós vamos precisar de 2 bloquinhos com 7 cabecinhas de Mickey. 4 bloquinhos com 2 cabecinhas de Mickey. E 1 bloquinho com 1 cabecinha de Mickey. O bloquinho nós vamos fazer da seguinte forma. A mesma coisa que nós vamos fazer com esse aqui, você vai fazer com os demais. Tô aqui, ó. Terminei as 7 cabecinhas de Mickey. Eu entro aqui nessa pérola ao lado, e vou fazer a segunda carreirinha de cabecinha de Mickey. Então, saindo dessa pérola 6, eu coloco mais 3 e volto dentro dessa pérola aqui, ó. E a gente dá início à segunda carreirinha de cabecinha de Mickey. Passo pra pérola aqui do lado, ó. Opa, enganchou aqui, ó. E a partir daqui até o final, nós vamos trabalhar apenas com 2 pérolas número 6. Tô saindo dessa pérola 6, coloco 2 pérolas número 6, ó. E volto dentro dessas 2 últimas aqui, ó. Puxo, ó. Enganchou ali. E faço a segunda cabecinha de Mickey da segunda carreira. Agora, eu vou descer com a minha linha reta nessas 3 pérolas número 6 aqui, ó. Desço dentro dessas 3 aqui, ó. Puxo, ó. E novamente, coloco mais 2 pérolas número 6. Depois que eu coloco, eu desço dentro dessas 2 aqui, ó. De cima pra baixo. Puxo, ó. E formo a terceira cabecinha de Mickey da segunda carreira. Passo dentro dessa pérola aqui do lado. E vou fazer a minha quarta cabecinha de Mickey. Pra isso, eu coloco novamente 2 pérolas número 6. E subo nessas 2 aqui, ó. Certo? Ó. Ficando assim. Sempre que eu tô aqui, eu desço por 3, ó. Desço nas 3. Pra fazer a próxima cabecinha de Mickey com 2 pérolas. Coloco as 2 pérolas. E desço dentro dessas 2 pérolas aqui. Tá? Ó. E fiz mais uma cabecinha de Mickey. E entro aqui do lado. Coloco mais 2. E subo nessas 2 aqui, ó. Tá? Ó. Sempre que eu tô aqui, eu desço nessas 3. Descendo nas 3, eu saio aqui. Coloco mais 2 pérolas. E desço por dentro das 2 aqui, ó. Ficando assim. Pronto. Fiz a segunda carreirinha e passo pra essa pérola aqui, pra fazer a terceira. E pra fazer a terceira carreirinha, é só seguir o mesmo passo a passo que a gente fez na segunda carreirinha. Tá? Eu vou voltar com elas já prontas. Pronto, meus anjos. Aí, fica dessa forma, ó. São 3 carreirinhas. 1, 2, 3. Com 7 cabecinhas de Mickey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dessa daqui, você vai fazer 2. Ok? Aí, você vai fazer a mesma coisa, ó. Com 2 cabecinhas de Mickey. Você vai fazer 4 dessa daqui, tá? 4 unidades. Com 1, 2, 3 carreirinhas. Com 1, 2 cabecinhas de Mickey. São 4 pecinhas dessa que você vai fazer. E vai fazer apenas 1, com 1 carreirinha e 3 carreirinhas com apenas 1 cabecinha de Mickey. Isso aqui é pra que a gente possa montar os bloquinhos. Eu vou ensinar pra vocês como fazer o bloquinho com essa daqui. E você vai repetir o mesmo procedimento em todas as outras. Então, o que eu vou fazer nessa daqui, você vai fazer em todas as outras pra gente formar esses bloquinhos aqui. Então, vamos fazer os bloquinhos. Pronto, meus anjos. Olha só. A gente já fez, então, ó. As 3 carreirinhas com 7 cabecinhas de Mickey, ó. 1, 2, 3 carreirinhas com 7 cabecinhas de Mickey. Lembrando que essa daqui, nós vamos fazer 2. Vamos fazer 4 com 2 cabecinhas de Mickey. E vamos fazer 1 com 1 cabecinha de Mickey apenas. Em todas, a gente vai fazer o seguinte, ó. Depois que você faz 3, ó, 3 carreirinhas, a gente vai dobrar, ó. E vai ficar assim, tá vendo, ó. Então, a gente... O que é que nós vamos fazer agora? Agora, a gente vai fechar isso aqui pra fazer o nosso bloquinho, tá? Então, tá aqui. O que é que a gente vai fazer agora? Eu vou fechar sempre usando 1 pérola. Tá vendo aqui, ó? Aqui tem 1, 2, 3. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fechar. Vai formar essas 3 aqui. Eu vou entrar com 1 pérola aqui, ó. E vou fazer, ó. 1 cabecinha de Mickey aqui. Vou passar por dentro de todas, ó. E vou voltar pra cá, tá? Ó. Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó. Fechei aqui, ó. A cabecinha de Mickey com 4 pérolas. Agora, eu vou passar aqui nessa pérola do lado. E vou fazer a mesma coisa, tá vendo, ó. Ficaram 3 pérolas aí. Eu vou colocar 1 pérola. E vou entrar nessa daqui, ó. E vou fechar a cabecinha de Mickey. E aí, passo aqui, entro aqui na outra da lateral, ó. E com isso, eu vou fazendo o bloquinho. Tá vendo aqui, ó? Ela vai ficando quadrada. Vou passar aqui no meio. Vou voltar aqui nessa do lado, ó. E, na verdade, eu vou costurando, tá? Ó. Eu vou costurando isso daqui. Então, minha linha tá saindo dessa pérola. Eu coloco mais uma número... Mais uma pérola. Passo aqui na lateral, ó. E fecho mais uma cabecinha de Mickey. Tá vendo? Assim, eu achei muito mais prático. Aí, volto por aqui. Passo nessa daqui, ó. Do lado. Entro na do meio. E, simplesmente, eu vou fechando esse bloquinho aqui, ó. Passo aqui na lateral. Coloco mais uma pérola, ó. Entro aqui, ó. Na lateral. Coloco uma pérola pra fechar. Tá vendo? Eu sempre fecho a cabecinha de Mickey aqui, ó. E, entro novamente aqui no meio. Passo na lateral. Vou para o meio novamente, ó. E entro aqui do lado. Percebam que sempre vai ter três pérolas, ó. Uma, duas, três. E eu preciso colocar uma pra poder fechar a cabecinha de Mickey, ó. Já coloquei. Tá ela aqui. E entro aqui na lateral e no meio, ó. Opa, desculpa, gente. Tá vendo, ó. E fechei. E vou fazer isso até o final, ok? Olha, cheguei aqui na última, ó. Tem as três. Coloquei mais uma, ó. Passo aqui na lateral. Fecho. A última cabecinha de Mickey. Entro aqui na do meio. Passo nessa daqui. Essa aqui foi a primeira cabecinha de Mickey que eu fiz, ó. Fechei. Agora, aqui tá meio aberto, ó. Essas quatro aqui. O que é que eu vou fazer? Vou passar por dentro de todas elas. Pra poder fechar essa cabecinha de Mickey aqui, tá? Ó. Porque ela fica abertinha. Pronto. Ó. E aí, ó. Fechei. Pronto. Então, já fiz o cubinho aqui, ou melhor, o bloquinho aqui, ó. Com sete cabecinhas de Mickey. Pra montar o nosso chaveiro Fé, eu vou precisar de duas, ó. De dois bloquinhos com sete, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Dois bloquinhos com sete. Vou precisar de quatro bloquinhos com dois, ó. Assim ficou os bloquinhos com dois, tá vendo, ó? Ficaram os quatro bloquinhos com dois. E vou ficar com apenas um bloquinho aqui, ó. Com apenas uma cabecinha de Mickey. E vocês vão entender por quê. Agora é hora da montagem. A primeira letra que eu vou montar vai ser o E, tá? Da palavra Fé. Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou entrar aqui, ó. Nessa pérola do lado, ó. Vou entrar aqui nessa pérola do lado. E eu vou fazer as perninhas da letra E. Então, vamos lá. Aqui, opa. Aqui na primeira cabecinha de Mickey, ó. Aqui nessa primeira cabecinha de Mickey. Eu vou unir um desses bloquinhos aqui que tem dois. Então, eu vou colocar uma pérola número seis, ó. Coloquei uma pérola número seis. Aí, eu vou pegar esse bloquinho aqui, ó. De dois. Aí, eu vou entrar nessa pérola, ó. Eu vou unir assim, tá? Ó. Vou unir dessa forma. Então, eu vou entrar nessa pérola aqui de baixo, ó. Da cabecinha de Mickey. Tá? Ó. Vou colocar aqui. Ó. Quero mostrar bem pra vocês. Tá vendo, ó. Coloquei uma pérola. E entrei naquele bloquinho de dois ali. E vou colocar outra pérola número seis. E vou entrar de volta nessa pérola aqui, ó. Quando eu fizer isso, ó. Veja. Ele vai unir. Tá vendo aqui, ó. Ó. Ele vai unir. Deixa eu ver se eu aproximo mais um pouco aqui. Pronto. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou subir nessa pérola aqui, ó. Vou subir nessa pérola. E vou entrar nessa pérola número seis aqui de cima, ó. Vou entrar aqui. E vou fazer a mesma coisa, ó. Vou colocar uma pérola número seis. E vou entrar nessa outra ponta daquele bloquinho de dois. Tá? Ó. Vou puxar, ó. E agora eu fecho com uma pérola número seis. Aqui, ó. Essa cabecinha de Mickey. E veja, tem uma, duas, três. Eu vou entrar nessa daqui, ó. Esse buraquinho aqui tá apertado. Porque foi o primeiro que eu fiz. Tá? Mas vamos lá. Puxo, ó. Pronto. Uni, ó. Tá vendo? E eu fiz a primeira perninha aqui da letra E. Só que essa cabecinha de Mickey aqui, ó. Ela tá meio folgadinha. O que é que eu vou fazer? Eu vou apenas passar por dentro das quatro pérolas, ó. Aqui, ó. Pra reforçar, ó. Só passar, tá? Não tem nada demais, ó. Passei e reforcei. Tá vendo aqui? Agora tá firme. Vou subir aqui, ó. Vou subir aqui e fazer a mesma coisa na outra cabecinha de Mickey aqui também que tá folgada, ó. Tá vendo? Então, eu vou puxar aqui, ó. Vou puxar aqui e vou passar por dentro dessas quatro pérolas aqui, ó. Essa cabecinha de Mickey. Entro aqui. Tá? Entro nessa outra aqui do lado. É só você passar por dentro do quadradinho. Entro nessa daqui, ó. Opa. Entro dentro dessa. E volto aqui pra o meio, ó. Tá? Ó. Gente, essa foi a melhor forma que eu achei de ensinar. E pronto, ó. Tá totalmente firme aqui. Agora, eu vou caminhar por dentro dessas pérolas pra sair aqui no meio, ó. Pra sair na quarta cabecinha de Mickey. Uma, duas, três, quatro. Eu vou sair nesse meio aqui, ó. Nessa pérola aqui. Eu vou só caminhar com minha linha pra sair. Como tem sete, eu vou entrar aqui bem no meio que vai ser na quarta cabecinha de Mickey. Pronto, ó. Já cheguei com minha linha aqui no meio, na quarta, ó. Na quarta cabecinha de Mickey. Aí, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá. Vou colocar uma pérola número seis. Vou pegar outro bloquinho aqui de dois. Vou entrar nessa pérola aqui do meio, da ponta, ó. Do bloquinho de dois. Vou colocar até assim. Pra ficar bem fácil de vocês enxergarem, ó. Aí, coloco outra pérola número seis, ó. E vou voltar por dentro dessa pérola seis aqui. De onde tá saindo o fio. Vou puxar e, ó. Tá vendo? Vou encaixar aqui, ó. Aqui, aquele bloquinho que tava solto. Vou subir na pérola. E entrar nessa pérola aqui de cima. Ó. E vou fazer a mesma coisa. Vou colocar uma pérola número seis. Entrar nessa ponta de cima do bloquinho de dois. Tá? Ó. Começa já a unir. Aí, coloco mais uma pérola número seis. É a mesma coisa que eu fiz, tá, gente? Ó. Coloco a pérola número seis. E volto aqui por dentro. Ó. Puxo. E a mágica acontece, ó. Fiz a outra perninha do E. E aí, eu faço a mesma coisa. Tá vendo? Essa cabecinha de Mickey aqui, ó. Tá solta. Então, o que é que eu vou fazer? Vou passar por dentro de todas, ó. Vou dar por dentro das quatro, ó. Tá vendo aqui? Só pra unir e reforçar. Pronto, ó. Reforcei de um lado. Vou subir com a linha, ó. E vou reforçar a cabecinha de Mickey do outro lado aqui, tá? Porque ela fica... Ela não tá unida, tá? Já estão aqui as quatro pérolas, mas eu preciso unir. Certo? Ó. Puxo. Passo aqui na do lado. Não tem erro. É só obedecer aqui, ó. Passo nessa daqui. Opa. O foco. E passo aqui. Pronto. Ó. Uni. E já fiz a segunda perninha da letra E. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou subir com a minha linha e entrar nessa pérola aqui da ponta pra fazer a terceira perninha da letra E. E o procedimento é o mesmo que a gente fez aqui embaixo. Então, eu não vou fazer com vocês, porque o procedimento é o mesmo. A mesma coisa que a gente fez aqui, você vai fazer... A gente fez aqui e aqui, você vai fazer nessa ponta aqui. Eu vou voltar com ela já prontinha, porque o procedimento é o mesmo. Pronto, meus anjos, ó. Já fiz, ó. Já fiz e agora sobrou a minha linha. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o meu arremate. Pra fazer o meu arremate, ó. Depois que eu terminei ali, eu vou dar três laçadinhas, ó. Uma. Deixa eu apertar aqui, que meu fio já tá pequeno. Uma. Ó. Duas. Aperto bem. Três. Ó. E escondo o meu nozinho nessa pérola número seis aqui, ó. Da lateral, tá? Eu vou esconder o meu nozinho aqui dentro. Deixa eu puxar com o alicate. Porque o fio tá pequeno, ó. Escondei o meu nozinho. E agora, ó. E agora, sempre eu dou o nozinho da misericórdia, que é mais um nozinho que eu dou aqui, ó. Só pra reforçar. Tá? Aperto. Opa. Tava saindo fora do foco. Venho aqui e corto o excesso. Então, agora, ó. O nosso E da palavra fé já está pronto. E agora nós vamos montar com a letra F. Aí, pra montar o F, gente, a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Vou pegar o bloquinho que tem sete cabecinhas de Mickey. Vou colocar, ó. Tô saindo aqui da pérola aqui de baixo, ó. Cadê aqui? Onde é que eu tô? Aqui. Deixa eu ver aqui. Peraí que meu fio tá aqui atravessado. Agora tá certo, ó. Meu fio tá saindo aqui dessa pérola. Agora eu vou pegar o bloquinho de dois, ó. O último bloquinho de dois. Meu fio tá saindo dessa pérola seis. Coloco uma pérola seis. E entro aqui, ó, nesse bloquinho de dois. Igual a gente fez na letra E, tá, gente? O procedimento é o mesmo, ó. Aí tá aqui, ó. E eu vou encaixar esse bloquinho aqui nesse bloquinho de sete. Coloco mais uma pérola. Passo aqui, ó. O mesmo procedimento que a gente fez na letra E. A gente vai fazer na letra F aqui, tá vendo? Eu vou fazer a... Ó, o bracinho do F é a parte de cima, tá? Ó, mesmo procedimento. E aí a gente vai encaixar esse F na letra E que a gente já montou, ó. Tô saindo aqui, eu coloco mais uma pérola seis. Volto aqui dentro dessa, ó. E tô unindo aqui, tá vendo? Ficaram três. Eu coloco mais uma pérola número seis. E entro aqui em cima, ó. E fecho, tá vendo aqui, ó? O bracinho aqui da letra F. Certo? Aqui tem um L, né? Agora, tá vendo, ó? E fiz isso aqui. Aí vou passar aqui dentro dessas quatro pérolas, como a gente já fez anteriormente. Pra não ficar repetitivo, porque eu já fiz isso, eu vou passar aqui por dentro dessas quatro. Depois eu vou passar aqui por dentro dessas outras quatro. E vou descer aqui, ó, pra o meio do F. Na quarta cabecinha de Mickey. Uma, duas, três, quatro. Eu vou vir com o meu fio até aqui, ó. A quarta cabecinha de Mickey aqui embaixo pra gente unir o F com o E. Pronto, meus anjos, ó. Desculpa aí, balancei a câmera, ó. Cheguei aqui no meio, tá vendo? Tô aqui embaixo, no meio da letra F. Coloquei a, né, a cabeça, a... Na quarta cabecinha de Mickey. Agora nós vamos unir, ó, o E no F. Por que que eu só fiz uma cabecinha de Mickey aqui? Porque nós vamos ter que colocá-la aqui no meio, ó. E unir as duas letras. Aí, dessa cabecinha de Mickey pra cá, nós vamos fazer mais uma cabecinha de Mickey. E dessa pra cá, nós vamos fazer mais uma cabecinha de Mickey. Então, vamos lá. Tô saindo aqui dessa pérola número 4, ou, desculpa, número 6 daqui. Vou pegar essa cabecinha de Mickey que eu fiz aqui sozinha, esse bloquinho com apenas uma cabecinha de Mickey. Vou colocar uma pérola, ó. E vou colocar mais uma pérola número 6. E vou voltar aqui, ó. Igual a gente fez com um bloquinho de dois. Nós estamos fazendo... Eu coloquei fio demais, não sei pra que isso tudo de fio. Não vai precisar. Só pra tá enganchando tudo aqui, ó. Deixa eu desenganchar aqui. Pronto. Tá vendo aqui, ó. Eu vou unir, tá vendo? Ó. Aí eu vou subir aqui. Ó. Vou subir aqui. Vou entrar nessa pérola aqui de cima. Tá? Ó. Gente, se alguém conseguir fazer esse chaveiro de outro jeito, pode ficar à vontade pra fazer. Eu não vi ele na internet em lugar nenhum. Não sei se alguém já fez. Ó. Aí passei aqui. Tem três. Volto aqui, ó. E, ó. Fiz a metade da letra F. Vou passar aqui do lado. Pra dar reforçada nessa cabecinha de Mickey aqui, ó. Aquela que fica abertinha. Tá vendo aqui, ó. Passando aqui por dentro. Vou dar essa reforçada aqui, ó. Pronto. Ó. Reforcei essa daqui de dentro. Agora eu vou fazer o reforço dessa daqui. Tá? Então, tô saindo aqui. Vou entrar aqui. Ó. Vou entrar aqui em cima. Pra reforçar essa cabeça de Mickey aqui, ó. Tá? Porque o chaveiro tem que ficar bem firme, tá? Ó. Eu já fiz isso, tá? Com vocês. Certo? Ó. Pronto. Reforcei. Vou subir aqui, ó. E vou, ó. Vou caminhar e descer a minha linha aqui. Pra eu unir essa parte com a letra E, tá? Deixa eu fazer aqui. Vou fazer direto, porque não demora tanto, não. Opa. Ó. Tem um excessozinho de fio aqui aparecendo, que eu vou tirar depois, tá? Ó. Aí, eu vou descer aqui. Tá vendo aqui? Tô só caminhando, tá, gente? Pra chegar aqui na ponta. Pronto, ó. Cheguei aqui na ponta. Agora, eu vou unir isso aqui, ó. No E. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Agora, prestem bem atenção. O que é que eu vou fazer aqui? Tô saindo aqui dessa pérola número 6. Vou colocar uma pérola número 6. E vou entrar, ó, aqui no cantinho, ó, na ponta da letra E. Eu vou entrar aqui, tá vendo, ó? Nessa primeira cabecinha de Mickey, da cabecinha do E. Tá vendo aqui, ó? Vou até colocar separadinho pra vocês verem. Aí, vou colocar outra pérola número 6, ó. E vou voltar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha que legal, gente. Aí, vou subir nessa. Esse vídeo vai ficar um pouco longo. Mas, não tem como fazer isso aqui rápido, gente. Não tem. Eu acho que é impossível. Mas, se alguém conseguir, ótimo, tá? Ó. Cheguei aqui. Aí, ó. Pra unir os dois definitivamente, eu coloco mais uma pérola número 6. Tô saindo dessa 6 aqui. Coloco uma 6 e entro aqui, ó. Na ponta. Puxo, ó. Ficou 3. E, pra fechar definitivamente, eu coloco mais uma, ó. Puxo, ó. E 1. Tá vendo aqui, ó? E unir o F no E. No E. E aí, eu vou reforçar as cabecinhas de Mickey das laterais, pra poder ele ficar firme, ó. Ele fica meio molenga. Eu tenho que reforçar essa cabecinha de Mickey aqui e essa daqui do lado, pra poder ficar bem firme. E as duas letrinhas não ficarem sambando. Deixa eu desenlinhar, vá aqui. Pronto. Agora, eu vou reforçar essa cabecinha de Mickey aqui, ó. Da lateral, tá? Ó. Como a gente fez das outras vezes. É um pouquinho trabalhoso, gente, esse chaveiro. Mas, fica lindo o resultado, ó. Aí, entro aqui, ó. Nas laterais. Só passar por dentro de todas as pérolas, ó. Aqui, ó. E reforcei um lado, ó. E agora, eu vou reforçar o outro. Só ir agora, aqui, ó. Pra o outro lado e fazer a mesma coisa, ó. Passar por dentro dessa cabecinha de Mickey, desse lado aqui. Tá vendo? Ó. Vou reforçar. Pra que fique firme. Opa, minha mão tá lisa. Tem que usar o alicate. Pronto. Puxar aqui, ó. Tá quase pronto, gente. Ó. Aí, eu vou passar aqui. Eu botei muito fio e esses muitos fios só tá me atrapalhando. E eu tô o tempo todo batendo na câmera do celular. Porque eu botei muito baixo aqui. Pronto. Ó. E agora, ficou firme. Tá vendo? A palavra fé já está montada. Agora, só falta colocar o acentozinho aqui. Eu vou ver como é que eu vou colocar esse acento e venho mostrar pra vocês. Olha, gente. Pensei de fazer um acentozinho aqui. Não ficou mais bonitinho, não. Mas, eu vou tentar mostrar pra vocês qual foi a ideia que eu tive. Se alguém tiver uma ideia melhor, pode fazer aí, ó. Então, ó. Uma, duas. Aqui na terceira... Na... Na segunda cabecinha de Mickey aqui, ó. Eu vou colocar, ó. Tô passando nessa pérola aqui do meio. Aí, eu coloco uma pérola aqui, número seis. Aí, eu volto por dentro dela e faço... Opa. Aquele ponto tijolinho, ó. Sabe? Ó. Coloco uma pérola. Vai ficar assim. Volto por dentro dela, ó. Aí, eu coloco mais uma pérola, ó. E volto por dentro dessa mesma. Faço aquele ponto tijolinho, ó. Assim. Tá vendo? E aí, eu vou fazer isso. Aí, eu volto por dentro das duas, pra ela ficar mais firme, ó. E... Essa é uma forma que eu achei de fazer... Um... Peraí que o Melo Cat pegou aqui. Ó. De fazer o acento, ó. Fica assim. Se alguém tiver outra ideia melhor, vocês podem fazer aí. Pronto, ó. Aí, fica assim. Tá? Ó. Ficou assim. Certo? E agora, é só fazer... Oi, gente. Gente, como vocês viram aí, o limite... É... Teve um corte no vídeo. Porque o limite de espaço no meu celular acabou. Aí, cortou. Mas, tudo bem. Não fiz nada demais. Eu só, ó. Concluí, como vocês viram aqui. Aí, eu fiz o arremate. E aí, eu coloquei uma linha aqui na pontinha do F. Pra poder colocar a argolinha do chaveiro. Nada demais, tá? Então, aqui, eu só fiz o arremate. Eu já tinha terminado na hora que cortou o vídeo. E depois, eu coloquei uma nova linha aqui, ó. Só colocar uma linha normal. Igual quando a gente faz no início. Pra poder fazer... Pra colocar aqui a argolinha. Aí, pra colocar a argolinha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar duas pérolas número 4. Aí, eu vou colocar a argola do chaveiro aqui, ó. Aí, coloco mais duas pérolas número 4. Ó. Pronto, assim. Ó. Certo? Aí, vai ficar dessa forma. Volto aqui por dentro. Ó. Só pra poder prender aqui a argolinha. Certo? Ó. Vai ficar assim. Volto por dentro das pérolas número 4. Da argola também. Ó. Mais uma vez. Novamente, por dentro das duas pérolas número 4. E da pérola número 6 aqui da ponta. Puxo. Ó. E vai ficar assim. E aí, pronto. Eu vou passar aqui do lado. Ó. E fazer o meu arremate. Aqui tem uma sujeirinha. Que tirei. Porque eu me enfurei. Aí, ficou um sanguezinho aqui na pérola. Ó. Aí, faço o meu arremate. Três laçadinhas. A gente já deu as laçadinhas em outro momento. Você já sabe como é. E pronto. Eu vou só dar até finalizar e volto. Pronto, meus anjos. Finalizei, ó. E aí, coloquei aqui a argolinha. E aqui ficou pronto, ó. O nosso chaveirinho fé. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar aí o seu like. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. E se porventura alguém encontrar um outro jeito mais simples, mais fácil de fazer, é só gravar que não tem problema nenhum. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Que embora tenha ficado longo, mas foi a melhor forma que eu encontrei de trazer para vocês aqui. Um grande beijo no coração. Muita paz. Muita luz. Muita prosperidade. Muita fé. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.